Na reabertura do Pradão, o Independente deu um presente para sua torcida. Venceu a Francana e pulou para a vice-liderança da Série A3. Antes da partida, o atacante Aloysio, em São Paulo, rescindiu seu contrato com a Francana. Mesmo assim, foi para os vestiários e em seguida adentrou ao gramado, para conversar com seus ex-companheiros de time. Como o estádio foi liberado em cima da hora, pouco mais de 300 torcedores compareceram para a partida. Aqueles que ficaram em casa, com certeza se arrependeram. A torcida galista tinha uma nova faixa. Já as bandeiras do estádio estavam a meio mastro, em razão do falecimento do eterno goleador Roberto Cruz. Um minuto de silêncio também foi respeitado. Mesmo desfalcado por seis titulares, o Independente tomou a iniciativa do jogo, já que o objetivo era assumir o segundo lugar. O Galo abriu o placar logo aos 11 minutos. Escanteio cobrado por Luizinho e gol de cabeça de Igor. Independente, 1 a 0. A francana não está na zona do rebaixamento à toa e pouco produziu na primeira etapa. Quando isso acontecia, lá estava Diego para evitar. O árbitro deixa de expulsar o zagueiro Elber por essa entrada desleal em Igor. Na arquibancada, show pirotécnico para o Galo pirotécnico, como diz Denis Suidedos. Na tabela entre Luizinho e Matheus, o improvisado ala assusta o goleiro André. Merecia o gol. A francana tinha um tafarel em campo, mas que não era goleiro. Ele arrisca e Diego segura. Aos 42 minutos, Igor recebe na área, finta Jadson e acaba derrubado. Pênalti bem marcado pelo árbitro Luciano Rodrigo Lealdini. Diogo bate forte, no alto, sem chances para André. Galo, 2 a 0. Quarto gol do meia em quatro jogos. Artilheiro dá três. Vem o segundo tempo e logo aos dois minutos, Matheus cabeceia a direita do gol, após cruzamento de Luizinho. Luizinho de novo. Ele cobra a falta e o goleiro da feiticeira prefere não se comprometer. Fumaça entra na francana e vai logo dando trabalho. Na arrancada de Diogo pelo meio, a bola chega em Rogerinho, que finaliza todo torto para o gol. Na assistência de Renan, Igor ganha na corrida. Corta o marcador, porém bate fraco, para a defesa de André. O técnico Álvaro Gaia promove a estreia do experiente Marco Aurélio, ex-flamengo. Diego continuava firme em sua meta. O arqueiro estava atento nos cruzamentos rasteiros para a área. novamente Diego, que defende em dois tempos. A situação da francana piora com a expulsão de Hudson, após falta em Igor. Mesmo com 10, a feiticeira continuava atrás do seu gol de honra. O galo sabe que tem um goleiro experiente. Veja a defesa de Diego no chute de Rodrigão. Já na escapada de Luizinho, Igor pega de primeira e André Spalma. No último lance do jogo, Rogerinho tem a chance de se redimir, mas adianta a bola, facilitando a saída do goleiro da francana. Fim de jogo e vitória galista, diante de sua torcida, por 2 a 0.